Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos tirar aqui, então, uma carta pra gente ver um conselho pra você a respeito da sua semana, né? Ou do momento em que você assiste esse vídeo. Então, a gente vai ver qual é a energia que vai estar mais forte pra você nos próximos sete dias, mais ou menos, tá? Eu vou tirar uma carta. São duas opções, tá? Então, vamos lá. A primeira carta da primeira opção é esta daqui. Vou até colocar a pedrinha em cima, essa daqui. E a carta da segunda opção é esta daqui. Vamos lá, pode escolher. Vou dar um tempinho pra você escolher e eu já volto com o resultado. Muito bem, carta número 1. Vamos ver qual é. Sete de paus, pessoal. Sete de paus. Então, essa carta fala de uma energia de necessidade de enfrentamento, tá? Então, provavelmente, nos próximos dias vocês vão ser confrontados com algum tipo de situação ou vocês já estão sendo confrontados. E aqui, a sua espiritualidade, o universo pede um posicionamento. Você precisa se posicionar com relação a alguma coisa ou com algum tipo de ataque que podem estar fazendo contra você. Isso daqui pode ser no ambiente familiar, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na internet, se você usa a internet pra alguma coisa. Tem aqui forças contrárias ao que você realmente deseja obter, onde você quer chegar, o que você quer alcançar. Então, é importante que você se posicione, é importante que você lide com os fatos, com os obstáculos, com os fatos contraditórios, pra que você faça a sua vontade prevalecer, pra que você faça a sua necessidade e o seu sonho, a sua ambição prevalecer, tá bom? Então, aqui você vai precisar enfrentar alguma coisa, você vai precisar enfrentar alguém. Pra maioria de vocês, talvez você tenha que enfrentar algum tipo de sistema, algum tipo de burocracia, tá? Alguma coisa nesse sentido. Pode ser que você tenha que enfrentar também alguma coisa dentro de você, algum conflito interno. Ou alguma coisa que você... Que assim, alguma crença limitante sua, algum pensamento sabotador, ok? Mas você veja aqui a bruxinha, ela tá meio que escondendo a varinha, você tá vendo? Enquanto os outros estão com a varinha apontada pra ela e tem um gatinho preto aqui defendendo. Pelo que eu entendi, você tem defensores, tá? Existem pessoas que defendem você, pessoas encarnadas e desencarnadas, tá? Mas existe a necessidade de você apontar a sua varinha também pra situações e fazer as suas necessidades e seus sonhos prevalecerem. Tá bom, pessoal? Não deixe que as pessoas passem por cima de você, não deixe que as pessoas hajam com injustiça, porque quando você deixa isso acontecer, mais pra frente você vai ter algum tipo de sentimento de rancor e ressentimento. Seja com os outros ou com você mesma, tá bom? Por isso que é importante você enfrentar quando as situações aparecem e não depois ficar lamentando por aquilo que você deixou passar. Pelo posicionamento que você não ativou na sua vida. Então aqui a postura e o posicionamento é de enfrentamento, é de força de vontade, garra, coragem e determinação. Tá bom, pessoal? Então essa foi a mensagem do grupo número 1. Agora a nossa opção de número 2, vamos ver qual que é a energia aqui pra você. Nós temos o 8 de espadas. É um pouco parecido, sim, com a opção de número 1, com a energia de número 1. O 8 de espadas fala que talvez você enfrente uma situação em que você vai se sentir acorrentada ou acorrentado. Você vai sentir que tá tudo travado, você vai sentir que você não consegue avançar. Mas é um sentimento, é uma percepção, tá? Aqui você, essa figura na carta, ela pode naturalmente se libertar. Mas ela tá escolhendo não fazer isso. Então eu vou dar um conselho parecido com o que eu disse pro grupo 1, que é a necessidade de enfrentamento. Necessidade de lidar com aquilo que trava você. Isso que trava você, às vezes, não tá no externo. Na opção de número 1, tava no externo. Eram forças contrárias. No teu caso, é alguma coisa que tá dentro de você. É uma trava sua, um medo, uma... Uma certa apatia com relação às coisas. Pode ser que você veja que a sua vida, ela tem uma série de impedimentos, né? Dependendo do que você quer alcançar. Às vezes você não tem um determinado conhecimento. Às vezes você não tem... Algum tipo de experiência. Mas essa carta do 8 de espadas fala que se você escolher se soltar. E se você escolher passar pelos obstáculos. Superar os desafios, as travas e os impedimentos. Você vai vencer. Você vai vencer a sua limitação. A sua limitação pode ser falta de dinheiro. A sua limitação pode ser falta de um conhecimento. Pode ser, às vezes, falta de espiritualidade, de fé. Mas aqui, essa carta fala que você tem plenas condições de superar o que quer que esteja limitando. Se é falta de dinheiro, você vai precisar utilizar a sua criatividade para ganhar dinheiro. Se é falta de fé, você vai precisar buscar desenvolver a sua fé. A sua crença. Suas novas crenças. Se você tem crenças muito limitantes, sabotadoras. Por exemplo, de baixa autoestima. De falta de amor próprio. De complexo de inferioridade. Você pode, sim, superar isso. Então, essa carta, ela fala, como energia para a sua semana, que você vai ter a oportunidade de se libertar de alguma coisa que te aprisiona. E que parte de você. Que é alguma coisa dentro de você. Não está no externo. E qualquer tipo de limitação ou dificuldade do externo, você vai também conseguir superar quando você assume uma postura de enfrentamento, uma postura de vontade de vencer. Essa figura aqui da carta, ela não está com vontade de vencer. Ela pode facilmente se libertar dessa corda aqui, que está nos braços dela. Ela tem o gatinho aqui, meio que querendo baixar as espadas. E tem um pássaro, né? O pássaro representa a comunicação. Para muitos de vocês, o que pode ajudar você a sair dessa limitação é se comunicar. É buscar, é falar, é divulgar alguma coisa. É pedir, solicitar alguma coisa. É organizar melhor seus pensamentos, suas convicções. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o recado para vocês que escolheram a opção de número 2, tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro. Gratidão!